E aí, Galdo Grau, tamo aqui com mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, segue nossas redes sociais, vai tudo aqui ó, aparecendo embaixo do vídeo, não é ó, Victor? Opa, é o Lucas e o Galdo Grau, mano, ela passei nesse vídeo né, mas acabou se empolgando ontem, que foi domingo, vou até deixar uns take aparecendo aí ó Então, vocês acabou de ver, e aí ó, a tapa derreter, vocês estão vendo é porque eu não tô enxergando a câmera aqui, mano, se ela tá focando ou não, porque tá mó sol forte, aí agora focou, ó lá o bigodinho ali, e aqui, deixa eu ver se tá focando, mano, não sei se tá focando que eu não tô enxergando, seguinte Galdo Grau, aqui como atrasão não é perfeito, nem igual a 160 mesmo, Se você for olhar a 160, essa parte ela fica bem mais assim ó, então dá pro cara chegar até aqui né, ó, tava vendo, antes de pegar aqui, já como aqui tá bem reto né, por causa da posição, do quadro de trás, tá pegando certinho as duas partes Galdo, tava vendo lá no vídeo, se você vir de boa, só pega aqui né, você vir naquele gás, teve até um cara lá comentou na foto no Instagram, ah, acho que tá parado hein, por causa das rodas né, parece que tava parado, porque tava muito devagarinho E as rodas não tava girando muito rápido, tava bem devagar, e Galdo Grau, não tem como ficar parado com isso aqui ó, tá com o preço de porra cagado, é até perigoso ficar raspando, aquela taff, vou pra trás, tá ganho? É detalhe, eu que motivei, eu nunca raspar, velho, falou, raspa aí pra nós ver, tá lavando em braço, solta, porque é o seguinte Galdo Grau, o que tá atrapalhando aqui, a mandar aquela apura bonita, é o que eu consegui se chamar de segura no quebrão né, mano? E nós não tem silêncio do trem mano, eu peguei mano, eu estranhei mano, o pé escorrega, o pé escorrega né, o pé escorrega né, o pé escorrega né, o pé escorrega, é que esse fica bem aqui assim né, e esse daqui não mexe, tá já de fundo Mexe muito, sei lá, esse aqui ó, travou pronto, não vai sair daqui mais ó, já aquele ali ó, ah aqui já travou, até apertei o freio aqui ó, ó que brisa ó, travou né, beleza, mas o cara não sabe o que ele vai fazer ó, É, ele passa disso, ele meio que estica, aí você acha que acaba freando demais, você volta com tudo, mas pelo que fez hoje tá bom o freio né, Crack, só vai saber mesmo quando tiver manjando né, derrapa né, que derrapa o fio, não, mas derrapa é que qualquer coisa, derrapa não, eu quero ver ó, quando tiver a milhão, chamando segunda, quando esquentar pra caraca, aí eu quero ver se vai segurar, Eu tô vendo, galera do grau, quem manja mais do grau, há muito tempo que tem a 160, que aí vai ser tão bom né, Comenta aí, quando esquenta muito esses freios, passa ou não, tranquilão, só acontece mesmo nos discos assim, Quando o carro não troca o fluido né, preciso dessa dica aí, pra ficar esperto, ó lembrando que eu não fiz nada, Comprei essa peça aqui usada, já veio arranhada ó, e chegou com a partilha pra ajetar meia boca, E eu coloquei e pronto, entendeu, vou puxar aí, que se não, só coloquei ela e já era, não peguei e troquei a partilha, E nem fiz o correto, que era lixar tá, a parte aqui ó, onde pega a partilha, não é essa que fala né, é lona né, Que fala, partilha é disco, igual da frente, e eu nem aliviei ontem né, nem precisa, E a do disco tá pior que tá frente, é, 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 é de trás, é, porque tem que fazer a sangria correta, Que tá coar mano, aqui dentro, triste, mas bora aí, ah, deixa eu mostrar uma coisa triste também, Tururu, tinha esquecido mano, isso aqui tinha que entortar ó, não pode deixar ele retinho bonitinho, Ele bate, ele não tava batendo, só que pegou, na hora que como tá de primeira, ela volta com tudo, Aí nessa afundou bastante a suspensão e pegou, triste, mas bora aí galo do grau, bora ver se nós mandamos uma raspada, Vou com a GoPro um pouco, vou tentar chamar ela de segunda um pouquinho aqui, rapidinho, Aí depois nós começamos a raspar, e mando o vidro gravar, o steakzinho, raspando de fora, Bora galo do grau, não fica olhando pra ideia não, que tá bugado, também vocês nem vão enxergar né, pai não, Será que o freio tá bom? Ah tá bom, vamos chamar de primeirinha, só pra nós ver se o freio tá bom. Tá bom, eu acho. Vocês não conseguem ver ó, eu esqueci de mostrar pra vocês no vídeo, da instalação da elétrica, As marchas tá funcionando aí ó. E segundo dia eu vou tentar subir, ó, freio tem. Cara! Que bom! Ah tá bom! Ah tá bom! Que desgrama é? É louco, seu grama vai parar aqui Mano, tá frio Mano, desgrama Pedi quarto pra ir brega, amigo Por que fez isso? Não entendi Ele apertou Demais? Isso aí, louco, derrapou no ar, foi o bagulho Por isso que eu falo, ele é muito... Sensível Pode moscar não, filho, seu louco Agora tô com medo, caramba Ué, por que nós lavou ontem? É não, pô, você apertou pra caralho Deu pra ver Caramba, por que eu fiz isso, velho? Ontem nós embrasamos não fiz... Ah, não, filho Tô com medo de virar Será? E ela é muito levinha, né? Pera aí, tem uma ideia melhor Vou soltar ele mais Que aí nós não corremos risco Quero ver agora Pronto, agora nós não... Nós não faz essa loucura Vou até voltar aqui o vídeo Se não é perigoso com a pancada ter parado de gravar, mano Ainda bem que eu olhei aqui, hein? Tava na pontinha Quase caiu a câmera Olha aí, é muito sensível Olha aí, é muito sensível Mano, tem que furar bem pouquinho Ela é leve, mano Sabe o que é isso? Ela é levinha E eu querendo colocar a furar a disco ainda, hein? Chamar de segunda? Só falta ela subir Ai, caramba É, mano É, mano É muito sensível, velho Ó, o sol até baixou, né? Quando ela começa a empocar muito Pode dar falta, mas não Um monte de primeirinha Mas eu não consigo enxamá-la ainda Ela tem que ser mais sensível Sabe o que eu tô achando? É como não tem como travar a perna Aí eu tô freando Falei, não assim, ó Certeza Aí Friou demais Já que ele é sensível Tenta achar mais de segunda, ó Caraca, ela veio, hein? Veio, ó Veio, ó Veio, tá moscando Acho que é porque eu estava dando falta de gasolina Só que você tem que frear e soltar Para ela conseguir subir Ah, da hora Da hora de segunda, filho Já vem aqui, ó Já vem como? Procedimento Procedimento, procedimento Quase Tá vendo? Subindo lá, ó É só pegar a manha Ó, liguei terceira Tá vendo que é muito rápido Não é nem aliviou a pinça da frente Olha pra uma bate seca Tomara que não quebra pra uma lama Esquece Que é boa É só mais reto, vai Fica a palha Vamos ver se não é dorme ela Agora está subindo a segunda E aí, velho, que chora Parece que ela quer morrer, olha a brisa A frente dela está um pouquinho solta, está dando jogo Só o punho tem que voltar Vamos mandar o Victor, hoje a meta é ficar raspado, eu estou mostrando aqui Vamos mandar o Victor já gravar ali, vai mandar a churrasqueira Ai cara, o vento gelado Raspa é treta, mano Eu não tenho a mãe desse freio E faz tempo que eu não Eu não mando os graus assim Ah Lucas, e a motorizada? É totalmente diferente Vamos ver se nós já raspa O interessante O interessante Se mata Hoje tá complicado As pouquite Ô bolsa Ô caramba É aqui não Ô caramba A meta era raspar Me arraspou Relaxa A cara do meu dinheiro Não dá mano Não tem Ô onde tava Tava É se empolga É lógico mano Se empolga Se liga Eu tirei o pé Ah beleza Mas é que ela puxou Ela puxou pro lado Foi de ladão Aí igual eu falei Não tem como Travar as pelas Tem como Fica assim ó Pelo Ó eu falei Bota o tênis Bota o tênis Não ia lascar tudo Ah meu braço Segura né O bom que tem o estribo Tem o estribo Mas não tem jeito mano Tá aprendendo Não tem jeito Já manda esse papo Pra as pessoas que tá aprendendo É isso daí Mano tá aprendendo Sabe que dá raiva Na XR eu já caiu Uma vez no grau É não É o caio que isso aqui É porque sabe o que Vem tá no modo XR aí é pouquinho por pouquinho Aqui já tá Querendo ligar o dano Aí é esse É já aprendeu na XR Que que é isso né Mas mano Tá aprendendo a grau Mano não tem jeito Uma hora ou outra Você vai cair Ainda mais quando Tem jeito Ela tá aprendendo né A maioria cai Agora aí Não vou parar não Enfim É raiz Macho É galo do grau O que que tá acontecendo Comigo Hoje tá Mano hoje Vocês tem que ver mano Até eu vou postar aí Pra vocês Tava fluindo Ficou faltou freio nela O que que tá faltando É freio galo do grau Vou dar uma apertadinha É isso mesmo Pode pausar Pode pausar Eu acho que o freio Tá muito baixo Agora Você sente que ele tá Querendo passar Gosto que o é alto De manhã É É logo que o alto Ah que meu O carro pegou até ali O freio no chão Melhor que eu vi Ah quebrou meu retrovisor Agora que eu vi Olha o braço Só prejuízo né Ah só prejuízo hein É que eu não vi outras coisas ainda Caraca Aí desanime Meu retrovisorzinho Só que ficou mais chave Ficou mais pra baixo Agora tô com medo Agora tô com medo Já tá mantendo mais ela É o jeitinho do freio Agora Agora o carro foi com trauma Ela fica muito inclinada Não, não, não saia logo Ai, vamos ligar o dança Acolo, vai Finau, não, não Aí Ó Azi, pô, azi, pô Tá colocando Pé, mãe do chão Agora foi Deu pra ouvir o barulhinho Aí só pegou a pontinha Tá bom Já contou no vídeo Essa aí o cara Essa raspada Ela tem até caindo Vamos parar Vamos Vamos ver O que tá zoado aqui Aí, gado, grau Viu, deixou no zoom ainda Não vê se ficou boa na imagem Aí pegou, tá bem? Sim Ô, droga Pegou no escape Ah, tá bom Tem mais lugar que pegou Não, você é louco? Mano, lugar muito doido Que pegou, velho Que? Não Não Nossa, cara Foi, tá bem? Caraca, velho Saiu o cara Isso daí, mano Olha Que lá Ele não quebrou É porque tava por hoje Cadê? Onde mais pegou? Você é louco? Não tem ganho não Desgra... É, filho Que raspa Que raspa isso aqui, ó Não tem lá Quero ver raspar isso aqui, ó Puta, merda, viu, mano Que prejuízo da... É, esse replay bonito Nossa, gravou direitinho Nem cheguei a ver, né É, louco Não, a primeira foi engraçada Se tivesse gravando de fora, né, mano Fez igual aquele doido da MT, lembra? O que que foi esse cara da MT, mano? Foi o Lincoln, o Detona, né? Foi Ele pegou a MT Chamou Mano, voltou com tudo Não chegou a cair, mas ele machucou Acho que quebrou o braço Cara da pancada, né? Não é lá que o guidão não... Quebrou o retrovisor, né? O retrovisor, mas o guidão... Mano, o guidão até que é bom, mano Comprar no seu tom Acho que quem é de Guarulhos vai saber, né? É o maior lógico de Guarulhos aqui em Guarulhos Depois vocês precisam aí Não sei se o YouTube vai derrubar, né? Ó, o retrovisor delete É, assim que eu queria deixar ele Mais caidinho, assim, ó Isso aqui não fica Ui, quebrou o todo Ah, tem que comprar outro Acho que eu vou comprar o maior, mano É, pega o maior Isso aqui tá mó ruim de ver Eu acho que ficou bonitíssimo Mas pra enxergar você não vê nada, mano Só que aí eu vou estranhar o maior Vai lá, Vitor Manda um grau lá de segundo Vai lá Só vai cair, cara Segunda não? Primeiro? Primeiro? Iiii... Tá vendo de boa de segunda? Não dá nada O pneu dela até é muito murcho, mano Se eu cair, você sabe, todo mundo sabe do carro Porque eu saio, eu caio desgonçado, velho É, eu vi que caio tudo bugado, né? Eu caio bugado Olha o botãozinho bugado Que eu tenho que arrumar ainda Não sabe andar, é É, só nem ligar aqui, enfim, não Aê Vixi, já vai cair aí, ó Vai, Rasmacho O pneu dela tá murcho Nossa, é mó estranho, mano O cara é mó alto na motinha É mó da hora Morreu? Não Ó o brilho lá de fora Nossa, a frente dela bate bonita Dá um friozinho na barriga, velho Ó, ela puxando pro lado Sabe o que é isso? O pneu murcho É que eu ainda não achei a calibragem correta Por causa do peso dela, não A roda tá parando Vou aliviar essa roda e vou chamar de segundo Quando eu venho É mó engraçadinho ali na frente É, a roda tá parando muito Ó lá, a buga na máquina Tem que chamar nessa daqui, ó A diferença, né, ó Tem mó carenagem pra fora, ó Diferença de motor, pneu Mandou? É, as pernas As pernas ficam assim, ó Sambando Filho, o motor já é mais rápido do mundo 200, pronto, acabou Ligou até uma certa Opa, aperteu o freio da frente sem querer Grava aqui Grava aí, vai que né Tomara que não, mas... Volta a primeira? Só tem que lembrar que não tem mais freio da frente Ai, caramba Tem que ficar esperto com os homens Tem que ser subindo Ei, mobizinha Por meio que ficou boa agora Parou de dar falta Quando você abastece ela Pro completo Opa, errei marcha de novo Você sempre confunde, né, os lábios A raio tá parando ainda Você viu a minha perna? Assim, ó Toda, mó raio que minhas pernas Ela é longa Ai, ó, o choro fica subindo Caramba Aí As perninhas secas As pernas de sabiá Nossa, mas é muito estranho o freio Deus me livre Por isso que eu sempre vi os caras Em piranço 160 Mexendo muito o pé do freio E na XRE não fazia isso Na XRE só mantém o pé Vamos gravar só aqui Agora não quer mais vir Será que ela cansa? Como assim? Sei lá Ela não tá amaciada E nada Lembrei que ela não tá amaciada É dólar os caranel Olha assim Pensa um monte de mó faça É, acho que agora cansou Vamos avoltar o freio Aí voltou Tá com foguinha na frente Não mudou nada Só prejuízo Só prejuízo Só prejuízo A gente vê que ela tá dando falta Vamos mandar a última Caraca, que freio estranho Eu acho que vou ter que lixar ele É, grau do grau Olhei aqui o vídeo Caindo pra trás Meu Deus Quero ver o vídeo da GoPro Depois ela indo pra frente Que bem a GoPro Não vai ter me da noção Será? Que não Agora se fosse por fora Ia ser engraçado Ai, cara Vai de novo aí Ah, você é louco Ai, gado do grau Eu tô analisando aqui Tô achando que O freio tá grudando, hein Acho que vou ter que pegar e lixar Acho que vou comprar até uma lona nova Vou comprar Tem uma marca lá Que o pessoal tá indicando Comprar uma nova E já lixar, né O cubo aí Tentar Só ver um negocinho Ai, soltou É, filho da mãe Minha gambiarra não deu certo ali Tem que mexer depois Chegar em casa Acho que soltou Porque pegou Mas ela tinha dado certo Grado do grau Ó Aqui não é que não é pra ver É que na hora que pegou Não é o escape Puxou pra cima E soltou meu parafuso ali Ela que segurou Quando alguém pisar Não desceu pra baixo Não, já vai contalizando Os prejuízos É que chegar em casa Que você vai ver o resto Mas tá bom Agora, gado do grau Vou chegar em casa e vou Ó Cortar Colocar a placa, filho Acho que vou colocar a placa aqui assim Bonitinho Tem que ser no estilo Pra aqui Tem que cortar aqui, né Também Pra ficar embutido assim E amassadinho Aí já era Fica no estilo Soltou aqui minha lanterninha Depois eu colo Ela tá segurando Por aquele bagulhozinho Com os forca-gato Normal Só que essa partezinha Faz ela ficar retinha assim Não faz ela ficar caída pra fora Minha coluna tá doendo É, eu vi Se a gente foi pra frente É, foi o daquela Dá pra frente, né Quer ver de noite Ficou reto É, o Michael Jackson Não dá pra demonstrar na moto Foi, mano Como não caiu, né É, muita vontade Não caiu Eu já tava já falando Ah, vou visitar o chão Puta, vai zoar Go Pro todinho Vai vir de frente Não tem, não tinha como você cair Você tinha que virar mortal Pra você cair É Não dá, né E as pernas E as pernas iam grudar Só que ia cair todo bugar Tá ligado Eu ia ficar vendo assim Ah Tô desgravando Mano, por que, mano Ah, velho Estou irritando, né Essas coisas tem que tá gravando toda hora, mano É, não tem jeito Não tem jeito É, ligue do lado Mas tá ligado, grau Depois não vai ver Quanto de prejuízo eu tomei, tá Essa queda aí Vamos fazer os cálculos depois Então, Galto Grau Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que você tenha gostado É nóis Falou Até o próximo vídeo